E aí galera do Olhar Língua, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer comparações em inglês. Então, ele é mais bonito do que ele, a Maria é mais inteligente do que a Joana e assim por diante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, começando aqui com os comparativos, a gente vai separar isso em duas partes e cada parte vai ter as suas regrinhas de como formar esse comparativo. É diferente do português, que é sempre colocar mais, então mais bonito, mais inteligente, mais legal e assim por diante. Em inglês tem duas formas diferentes, principais, de fazer isso com algumas regrinhas interiores em cada uma delas. Vamos começar com os adjetivos curtos. O que são adjetivos curtos? São aqueles que têm uma sílaba só. E a gente tem que notar que primeiramente a diferença de como fazer a separação silábica em português e em inglês. Porque geralmente em português a gente aprende lá no primeiro ano da escola, segundo ano, como fazer essa separação silábica. Então, ma-ca-co, três sílabas. A gente tem uma consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Ou então, ti-grê, também. Consoante vogal, aí aqui consoante, consoante vogal. Ti-grê, mas a gente separa em duas sílabas, tá tranquilo. Em inglês nem sempre vai ser tão fácil assim. E vai ser mais fácil você prestar atenção no som, na fonética da palavra. Então, tem uma palavra, por exemplo, large, que seria grande, longo, algo nesse sentido. E essa palavra large, se você for tentar fazer a separação silábica do mesmo jeito que a gente faz em português, vai dar errado. Porque aqui você vai pensar, tá, lar-je, né, algo nesse sentido. Então, seria como duas sílabas, quando na verdade, em inglês ele tem uma sílaba só. Você fala em inglês large, é uma coisa só, é um som. Não é lar-je, não são duas sílabas separadas. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, primeiramente, quando a gente for formar aqui. Outro adjetivo que seria perto disso, mais ou menos, também seria close, que significa perto. E se você for tentar fazer igual em português, também daria errado. Seria close-e. E, na verdade, é close. É uma coisa só, é uma sílaba só. Ou strange, né, do Stranger Things. Strange. Strange-e. Não, strange. É uma coisa só, é uma só sílaba. E isso indica o que é um adjetivo curto. E por que eu tô falando isso? Porque, como eu disse antes, vai ser um pouco diferente a maneira da gente formar o comparativo, né, então, mais bonito, mais inteligente, mais legal, se for um adjetivo curto ou um adjetivo longo. A gente tá focando, primeiramente, aqui nos adjetivos curtos, como tá aqui em cima, indicado. E aí, como que a gente forma em adjetivos curtos esse comparativo? É muito fácil. Na maioria absoluta dos casos, a gente vai simplesmente adicionar ER ao final da palavra. Então, por exemplo, cheap, que é uma palavra de uma sílaba, que significa barato. Então, the tickets are very cheap. Os bilhetes, os ingressos, são muito baratos. Aí, beleza, uma frase comum. Aí, na comparativa, você simplesmente adicionaria ER no final desse adjetivo. Então, this ticket is cheaper than that ticket. Então, esse bilhete, esse ingresso, é mais barato do que aquele ingresso. Então, cheap virou cheaper. Agora sim, a gente vai ter aí duas sílabas, dois sons separados. Outro exemplo, com o adjetivo cold, que significa frio. Então, New York is colder than São Paulo. Nova York é mais fria do que São Paulo. Então, a gente simplesmente pegou o cold, adicionou ER no final e pronto. Isso já significa, essa palavrinha aqui, única, já significa mais frio. Já é esse comparativo. E aí, a gente vai usar sempre esse than pra fazer a comparação, né? O do que. Então, Nova York é mais fria do que São Paulo. O que São Paulo? Isso vai ser sempre esse than aqui na frase. Mas também tem o caso quando o adjetivo já termina com E. Então, aí a gente simplesmente não coloca ER, a gente coloca só o R, porque o E já tá lá. Então, um exemplo que a gente viu anteriormente aqui, né? Do close, do large. Então, São Paulo is larger than Campinas. São Paulo é mais grande, é maior do que Campinas. Ou então, com o close, que significa perto, também termina com E, só adiciona o R, então vira closer. We are closer now to our destination. Nós estamos mais próximos, mais perto, agora do nosso destino. Então, é bem fácil isso aí. Simplesmente adicionar ER ou R no final, se já terminar com E. E agora a gente vai ter mais dois subcasos desses, de adjetivos curtos, que mudam um pouquinho. Então, não vai ser bem ER. O primeiro desses subcasos é quando o adjetivo já termina com Y. E aí, em vez de você simplesmente adicionar o ER no final, você troca o Y por um I, um I em inglês, e aí depois você adiciona o ER. Então, um exemplo seria a palavrinha easy, que significa fácil. E aí você vai fazer o comparativo, você vai trocar esse Y por uma letra I, e aí depois você adiciona esse R no final. Então, vira easier, com I em vez do Y. Isso para todas as palavrinhas curtas que terminarem em Y. Um exemplo aqui seria, geography is easier than history. Então, geografia é mais fácil do que história. Então, aí você viu que o adjetivo easy virou easier, e isso já significa mais fácil. E o último caso aqui, desses subcasos para adjetivos curtos, é quando esse adjetivo vai terminar em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Isso vai servir para verbos também, essa regrinha serve para muitas coisas em inglês, mas quando a vogal tônica, que é a última, ela vai terminar em consoante, vogal, consoante, então, por exemplo, big, que significa grande, ou fat, que significa gordo, as últimas três, aqui são só três, né, mas poderia ser mais, e as últimas três aqui são consoante, vogal, consoante. O que acontece aí é que vai duplicar a última consoante antes de adicionar o ER. Então aqui, big, com um G só, mas como é consoante, vogal, consoante aí na sílaba tônica, você vai duplicar isso, e aí o comparativo vai ser bigger, com dois Gs, com duas letras G ali. Ou então, fat, né, que significa gordo, vai duplicar essa última consoante, o T, e aí vai ficar com dois T, fatter, então, mais gordo, vai ser com dois T's. Então, olha aqui, a única coisa que mudou, a única coisa que aconteceu aqui, foi que duplicou essa consoante, tanto no bigger, quanto no fatter, para virar maior, né, mais grande, maior, ou mais gordo, aqui no caso do fatter, mas depois você adicionou o ER normalmente. Então é uma coisa que a gente vai ver com o tempo, vai se acostumar também de ler, ler muita coisa em inglês e ver, ah, por que tem dois Gs aqui, big? Tem um G só, porque bigger tá com dois Gs. E para verbos também que isso vai acontecer, então é algo que você vai se acostumar lendo, tendo mais contato com a língua inglesa, não precisa se preocupar tanto, mas a regrinha, se você quiser saber, é essa, de que a última sílaba tônica vai ser CVC, então consoante, vogal, consoante. E agora, finalmente, indo para os adjetivos longos, né, que tem mais de uma sílaba, é muito mais fácil, aí vai ser exatamente igual em português, que você simplesmente adiciona o mais, que aqui em inglês, nesse caso, vai ser o more. Então, um exemplo seria beautiful, né, bonito, more beautiful, aí vai ser o comparativo, então Mary is more beautiful than Joanna. A Maria, a Mary, é mais bonita, mais linda do que a Joana. Bom, inteligente, intelligent, em inglês, John is more intelligent than Rick. Então o John é mais inteligente do que o Rick. Então, olha aí, é muito mais fácil para a gente que já está acostumado com essa coisa do português, mas aquela coisa do curtinho lá também foi bem fácil, na verdade, né, era só adicionar o ER, geralmente, com algumas pequenas variações, mas o foco sempre é adicionar ER ao final. E aí, como sempre, esse then vai ser usado ali para fazer esse comparativo, né, ou do que. Então, se quiser mais um exemplo aqui com um adjetivo longo, seria an iPhone is more expensive than an Android. Então, expensive, que significa caro, um iPhone é mais caro, more expensive than an Android, do que um Android. Então, tranquilo, né, espero que vocês tenham entendido, se tiver dúvidas, deixem sempre nos comentários, e até a próxima, galera, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho